Um homem foi preso ao... o que que ele fez? Esse... Ah, ele tava desembarcando de um ônibus com drogas? Ah, ele foi abordado pela polícia ao chegar em Resplendor, vindo de Governador Valadares, né? Então, ele tava saindo de Valadares, indo pra Resplendor. Com ele, os militares encontraram buchas de maconha e pedras de craque. Quem vai explicar tudo pra gente? Ah, vivem disso. Eu não entendi direito não, vivem. Eu sei que o homem foi preso. Você vai contar. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. A todos que estão acompanhando o Balanço Geral, olha só. Os policiais já haviam recebido denúncias anônimas informando que um homem vendia entorpecentes em uma banca de camelô. Durante um patrulhamento de rotina, a polícia viu este homem. Eles viram este homem desembarcando do terminal rodoviário de Resplendor. Ele saiu de Governador Valadares, sentido a Resplendor, desembarcou lá com algumas malas, né? E várias caixas de papelão com cobertor e travesseiros. Ele foi abordado. Ao todo, a polícia encontrou com este homem 29 buchas semelhante à maconha e 234 pedras semelhante à craque. Além, Nico, de CDs e DVDs que, segundo a polícia, seriam piratas. Então, a polícia apreendeu todo este material e o homem, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nico, é com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. A Vivian está num quadro bonito ali, né? No cenário bonito. Daqui a pouquinho ela está de volta para contar onde é que ela está.